Bem amigos da Rede Globo, a partir de agora nós estamos ao vivo aqui de Detroit, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o grande prêmio de Detroit de Fórmula 1, a sexta etapa da temporada do Mundial de Pilotos de 1988. Chama atenção para a fila externa, em Kobayashi atrás dele Pérez, é complicado, o Raikkonen atrás do Button, sobe o giro dos motores, vamos para a largada, primeira curva de ações, é difícil, olha como tirou, como tirou lá de trás, a tampa! Alonso vai-se embora, vai-se embora Hamilton, você viu como o Kimi voou por cima deles, quem é que arrumou essa lambança? Vamos ver quem arrumou essa lambança. O Grosjean, o Grosjean voou por cima deles. Olha, eu estava querendo confirmar, para não ser injusto. O que acontece é que também vai ficando aquele, aqui está mais aderência, ali está mais escorregando, ali é o sabão que caiu no banheiro. É, mas você vê que aqueles pneus que são feitos para não precisar do cobertor, né, aquele cobertor que aquece o pneu, o pneu que consegue trabalhar com temperatura baixa, não sofre tanto quanto esse, mas como esse é um pneu que é feito para trabalhar sempre acima dos 80 graus centígrados, quando esfria um pouco, o pneu parece uma pedra, não tem mais aderência. Ralf Schumacher acabou de fazer a volta mais rápida na décima terceira posição, depois que quase bateu ali, teve que fazer. Marabalismo, para não bater ali, na traseira do carro do irmão Mikael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte, nicotina é droga e causa dependência. O máximo de tempo permitido para uma corrida de Fórmula 1 é de 4 horas. Vamos entender direito. A corrida tem 56 voltas ou 2 horas de duração de prova. Já já o Burt diz o que o... Mas, como no Canadá ficou uma hora e meia parada, aquela coisa toda, não pode passar de 4 horas entre carro correndo e carro parado em função de acidente ou de condições climáticas. E olha só como vai pra cima mesmo, ó. Olha o rádio... E o engenheiro tá no papel dele, tá dizendo pra ele, pra ele pra cima. Afinal de contas, ele é o campeão do mundo. Aí o meu engenheiro diz assim, você tem que passar ele. Eu te ouvi, eu te ouvi, mas como passar? É, o engenheiro diz assim, tá bom, vou parar a 60 aqui. O Rubens Barrichello entra no estádio. Agora são três curvas. O torcedor alemão toca buzinas, agita as bandeiras da Ferrari. Capricha, Rubinho, capricha que é o seu dia. Aí vem Rubinho na ponta dos dedos. Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Rubens Barrichello do Brasil vence de forma brilhante. Grande prêmio da Alemanha. Brilhante. 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 Tchau, tchau.